Todo mundo sabe que Carlos Nelson, Coutinho e eu, fomos amigos durante 40 anos. Carlos Nelson era uma pessoa de muito bom humor, muito bom humor. Esteve no PT por largos anos, depois foi um dos fundadores do PSOL. Ele costumava dizer, dentre as coisas engraçadas, o seguinte. Engraçadas, porém profundas. Que havia várias diferenças entre os dois partidos que ele melhor conheceu, o PCB e o PT. Ele dizia, no PCB eu tive acesso a uma cultura política, você usou essa expressão corretamente, a uma cultura política que me ensinou a como tratar o adversário, a como tratar o aliado eventual, que me ensinou as regras mínimas da polidez que a política exige, não é? A polidez. E mais, me ensinou a pensar o Brasil de uma maneira peculiar. Ele dizia, eu não estou no PCB, mas a minha referência cultural é o PCB. E aí completava. O que é fantástico no PT é que o PT, isso quando o PT tinha 20 anos só, o PT tem 20 anos e não conseguiu construir uma cultura política. O PT, que eu estou convencido, posso estar em erro, mas eu acho que o PT, como um partido singular, já acabou. O PT hoje é mais um entre tantos. Não acho que o PT acabou como partido, mas a sua singularidade, digamos, o seu charme, esse, já não existe mais. Agora o PT consegue, depois de 20 anos, ter uma cultura, a da prepotência. A da prepotência. Eu vi manifestações na universidade, no Rio de Janeiro, de gente que passou a aderir ao impeachment, não é porque é reacionária, mas que foi tratada, nesses 20 anos, pelo PT, como a escória. No voto do Heráclito Fortes, que eu zombei dele aqui, não sei se vocês se recordam como é que ele termina. Ele fala da família, 15 gerações, e termina dizendo assim, só essa gente sabe o que eu sofri por causa do PT. Não é só ele. Eu me lembro, em assembleias docentes, levantava um liberal para falar, vinha uma mininota de cabelo grande do PT, e botava o cara abaixo de cachorro. Uma extrema prepotência. Essa prepotência é a expressão da falta de uma cultura política. Eu tenho que ter a mim de acordo.